Tudo é bom quando a gente tem fé E lutar pra conseguir tudo que a gente quiser Basta acreditar A vida, ela é curta e você desacredita Ensina e te traz momentos de alegria Tudo é bom quando a gente tem fé E lutar pra conseguir tudo que a gente quiser Basta acreditar Agora não vou lamentar Quero aquela paz encontrar E o tormento do peito arrancar Agora não vou lamentar Quero aquela paz encontrar Que o tormento do peito arranca Maravilha esquecer o passado E deixar toda a tristeza pra trás Conduzindo e seguindo seus passos Que vão pro mesmo lugar Como um sorriso seu Uma estrela no céu se abriu pra mim Brilhava tanto e me fazendo sempre sorrir A vida, ela é curta e você desacredita Ensina e te traz momentos de alegria Tudo é bom quando a gente tem fé E lutar pra conseguir tudo que a gente quiser Basta acreditar Maravilha esquecer o passado E deixar toda a tristeza E deixar toda a tristeza E deixar toda a tristeza pra trás E deixar toda a tristeza E deixar toda a tristeza E deixar toda a tristeza Leva a vibração Oh, tchá, 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 tchá